O sistema finalmente se revela, e o parlamento norte-americano avança ao solicitar uma investigação ampliada, o que pode acabar com a censura no Brasil. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Desde 2018, o ministro Barroso mantém um vínculo de amizade com os progressistas londrinos. O progressismo é o sincretismo cultural dos mais bagunçados e já demonstrou ser tão prejudicial à sociedade quanto aos ideais marxistas. Em sua casa institucional, em Oxford, no ano de 2018, podemos contemplar uma das maiores incoerências já vistas. Temos Barroso com um sorriso balelinha, afirmando que o Brasil cria uma sociedade viciada no Estado. E na mesa central, os dizeres Marielle Presente. Marielle Presente vira um jargão revolucionário aos modelos da panfletagem venezuelana. Que tratam Hugo Chávez como um revolucionário salvador. Tudo nesse quadro é um contrassenso gigantesco. Isso só reforça que as forças do bem não conseguem demonstrar, na prática, as diferenças partidárias. Muito menos o entendimento entre bem ou mal. Levando em conta o atual contexto Brasil, o discurso de Barroso, na época, parece uma piada de stand-up. Criamos uma sociedade viciada no Estado. Temos que expandir a sociedade civil. Essa presença excessiva do Estado gera uma cultura de compadrio e favorecimento que está por trás do loteamento de cargos públicos. A corrupção no Brasil não foi como nós bem sabemos, produto de um conjunto de falhas individuais. Foi uma corrupção endêmica e sistêmica, com índices de contágio impressionantes, que envolveu empresas estatais, agentes públicos, privados, membros do executivo, do legislativo. Até de 2018, muita coisa mudou, incluindo Barroso e um número grande de jornalistas que começaram a defender um Estado fascista. Em 2024, podemos ler. Brasileiro que confrontou Barroso em Oxford é intimado pela Polícia Federal. É, criamos uma sociedade viciada no Estado. Disse Barroso, na forma de crítica. E essa onda fascista só foi possível graças ao empenho empresarial de bilionários progressistas. O Estadão publicou, com saída de Jair Bolsonaro, Brasil avança em ranking de liberdade de expressão. Mostra relatório. Essa matéria é a prova cabal de que o sistema existe e é bruto. Os dados relativos a 2023 são do relatório global de 2024, produzido pela organização o artigo 19, vinculado à Fundação Open Society de George Soros. A organização, que alega ser isenta de ideologias, financia políticos progressistas em todo o mundo. No Brasil, a maior representante é Tabata Maral. Nos Estados Unidos, Soros e a Fundação Open Society têm sido criticados por financiar movimentos progressistas e ativistas. Incluindo grupos ligados ao movimento Black Lives Matter. Vários críticos alegam que esse financiamento busca fomentar divisões sociais e promover agendas radicais. O objetivo seria controle e instabilidade política. Também há denúncias de que movimentos radicais no Oriente Médio também se beneficiam de doações milionárias do suposto filantropo. Há muitos anos, George Soros, através da Open Society Foundation, também tem financiado a Universidade de Oxford. O Instituto foi desenvolvido, segundo sua carta, para encontrar soluções para os desafios globais. Mas, na prática, eles criam manipulações, como este panfleto político publicado no Estadão. A partir de 2019, Barroso passou a visitar Oxford com maior frequência. E, com certeza, não foi para tomar um chá. Mas não é só Barroso que frequenta esse seio. Recentemente, em Londres, Alexandre de Moraes soltou um nem a pau após ser questionado se falaria com jornalistas. Toffoli é outro que, segundo a Folha de São Paulo, gastou R$ 100 mil do STF para hospedar um segurança para assegurar a sua participação. Mas, por trás dessa frequência, revela-se o medo. Eles sabem que foram longe demais. Após as denúncias de Elon Musk envolvendo os arquivos do Twitter, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu mais um passo importante contra a censura. A representação da mesa legislativa enviou um ofício ao FBI pedindo informações sobre a denúncia de interferência direta do governo brasileiro no bloqueio de perfis em redes sociais. O documento foi assinado pelo presidente da Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara, o deputado Jim Jordan. No ofício, os deputados pedem todos os registros oficiais das conversas ocorridas entre o FBI e autoridades brasileiras sobre os pedidos do TSE. Lembrando que o jornalista progressista Glenn Greenwald vem denunciando desde 2021 que o FBI está utilizando a mesma tática de medo da Primeira Guerra. Sob a narrativa de combater o terrorismo, ele busca orquestrar suas próprias conspirações terroristas. Na época, ele criticou a narrativa do governo Biden de que o extremismo antigovernamental interno é a maior ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. É, isso me lembra muito bem um modelo aplicado aqui no Brasil. Em 2023, ele avançou ao denunciar que a mídia estava tentando proteger o FBI após levantamento de denúncias que apontavam para uma interferência institucional na invasão do Capitólio. No texto, há a solicitação de todos os documentos e comunicações entre o FBI e o Poder Executivo, agências incluindo o Departamento de Estado e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O interessante é que a ordem não menciona apenas o Twitter, mas todas as plataformas de mídia social. Só sabemos da extensão da censura porque Musk foi corajoso. Agora, imagine o tamanho do embrólio da lama sem investigação ampliar-se para todas as redes sociais. No seu perfil, Michael Schellenberg, que está à frente do caso Arquivos do Twitter Brasil, afirmou A maioria dos americanos pensa que o Brasil é uma democracia liberal, mas não é. O presidente Lula está reprimindo a liberdade de expressão. E um juiz desonesto da Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes, está exigindo que as plataformas de mídia social proíbam jornalistas e políticos de quem ele não gosta. Ele afirma que, depois da divulgação do conteúdo, todos podem ver a censura criminosa de Lula e de Moraes. E o Congresso dos Estados Unidos exige respostas do FBI sobre o seu papel na Marcha do Brasil para o totalitarismo. O FBI já foi denunciado mais de uma vez de apagar fatos, mas será que, desta vez, teremos a verdade? Ou continuaremos à mercê dos poderosos? Será bastante difícil fazer uma previsão. Entretanto, a sinalização é de que há medo dentro do seio do STF. Bom, se você apoia o Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.